O incêndio que destruiu centenas de casas no Educando e Zona Sul de Manaus em dezembro do ano passado teve origem em um fogão com defeito que estava ligado diretamente a uma botija de gás em uma das casas que ficava no centro da comunidade atingida pelas chamas. As informações constam no inquérito policial acompanhado do laudo pericial do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnico-Científica. O inquérito foi remetido à justiça com o indiciamento de uma pessoa que vai responder em liberdade pelo crime de incêndio culposo. Na Assembleia Legislativa, deputados discutem um projeto que propõe o pagamento da meia-passagem a estudantes amazonenses que utilizam os rios para se locomoverem. Só o município de Coari tem seis calhas de rios e muitos estudantes podem ser beneficiados com o projeto de autoria do deputado Fausto Júnior do PV. De 10 a 15% das vagas das embarcações de linha do nosso estado serão destinadas para a meia-passagem dos estudantes em geral, seja de ensino médio, seja de faculdade. Todos aqueles que apresentarem uma comprovação de que estão cursando alguma matéria, algum curso, alguma forma de educação, eles serão considerados estudantes e obterão esse direito. Se o projeto for aprovado, vai beneficiar todos os municípios do estado do Amazonas e principalmente aqueles alunos que moram em comunidades distantes na Amazônia, longe dos centros urbanos. A deputada Maiara, que atuou como vice-prefeita de Coari, acredita que o projeto vai ser de grande ajuda para os jovens que moram nas comunidades isoladas. A gente tem muitos coarientes na questão da luta, também muito engajado e conseguindo um alcance até nível nacional e essa meia-passagem vai ajudar muitos desses estudantes, desses atletas a conseguirem vir para Manaus com muito mais facilidade. Se o projeto for aprovado, o PROCON vai ser responsável pela fiscalização, uma forma de garantir que a lei da meia-passagem nesses municípios possa ser cumprida. É um direito dos estudantes, essa minha passagem. E uma vez esse direito não sendo respeitado, a embarcação, a empresa que opera ou até mesmo o dono na embarcação incorrerá em delito contra o consumidor. Você gosta de comer ovos? Olha, tem gente que se alimenta deles praticamente todos os dias. O produto tem alto valor nutritivo e faz sucesso entre os atletas. Para quem quer empreender, produção e vendas de ovos também pode ser um bom negócio. Frito, cozido ou até mesmo cru, o ovo tem ganhado cada vez mais a preferência na mesa dos brasileiros. Café da manhã, no almoço, no lanche, tudo ele vai, né? O ovo é um dos alimentos mais completos em termos nutricionais. É rico em proteínas e por isso faz sucesso nas academias. Ele ajuda na minha prática física. Se eu como bem, atividade física minha também, eu rendo mais, melhoro mais os meus treinos. No Brasil, o consumo de ovos tem crescido cada vez mais. Em 2018, o aumento no país foi de 10,4% em comparação a 2017. No ano passado, foram produzidas mais de 44 bilhões de unidades. Só no Amazonas, a produção foi de 500 milhões de unidades. Só nesta granja são produzidos 720 mil ovos por dia e cada etapa dessa produção é feita de forma muito cuidadosa. É por isso que eu estou assim toda equipada para poder acompanhar uma dessas etapas, que é o processo de classificação, onde os ovos são separados por tamanho e qualidade para o comércio. Para esta comerciante, que vende ovos há mais de oito anos, preço justo e qualidade são garantias de boas vendas. O ovo sai bem, é um giro rápido de vender ovo. O ovo novo, sempre fresquinho, sai bem. O mercado é exigente. Tem ovos vendidos assim, em garrafas. Eles passam por um processo rígido de produção que dá a garantia de maior conservação do produto. O ovo pasteurizado oferece inúmeras vantagens para o setor produtivo, que você consegue ter uma padronização de receitas, você elimina o desperdício, você tem uma melhor facilidade no armazenamento do produto. E o principal que é a segurança alimentar. É, tem mercado para todo tipo de ovos. E além de ser um alimento saudável, o produto é uma boa opção de fonte de renda para quem deseja investir no próprio negócio. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto